Obrigado, gente. Obrigado. Guga, boa tarde. Boa tarde. A torcida do Atlético, através das redes sociais, participando da entrevista coletiva ao vivo, exibida pela TV Galo, e através da hashtag Amassa Pergunta, sempre encaminhando perguntas aos jogadores alvinegros. E o Matheus está fazendo a seguinte questão para você. O que você está achando, Guga, dos novos companheiros de time? Qual deles é o mais brincalhão? E um ambiente assim ajuda? Bom, boa tarde. Obrigado, Matheus, pela pergunta. Então, o grupo, graças a Deus, é um grupo bem tranquilo, né, de conviver no dia a dia. E ali, cara, tem muita gente que adora tirar um sarro, adora brincar. E ali um dos mais brincalhões, eu acho, é o Cazares e o Fábio Santos também. Não pode dar um mole ali perto deles, que eles estão sempre prontos para fazer uma brincadeira, para usar o companheiro. Mas, graças a Deus, é um grupo muito tranquilo de trabalhar. E um grupo assim, né, com essa leveza que tem no dia a dia, é bastante confiante para chegar nos campeonatos, porque todo mundo se abraça e se ajuda durante os jogos. Ô, Guga, a estreia aconteceu durante o jogo, né, com a URT. Agora, na expectativa de começar jogando essa partida contra o Guarani, e aí mostrar um pouco mais do seu futebol para a torcida, para o Levi também, em jogo? Sim, é... Vim para cá com o intuito de buscar meu espaço, né. Sei que aqui é clube grande, são jogadores de mais qualidades, então a briga é mais forte, mas, enfim, eu estou trabalhando bem forte no meu dia a dia aqui para, aos pouquinhos, ir conquistando meu espaço, cada vez mais ganhando mais minutos para atuar dentro de campo. Guga, existe uma pressão da torcida e até de certos pontos dos jornalistas também, para querer que você jogue mais tempo, que mostre o futebol que você demonstrou no Havaí no ano passado. Essa pressão para você, ela é mais positiva ou pode interferir alguma coisa em campo, te deixar mais nervoso? Não, não, a pressão é até positiva, né, eu também me cobro muito, quero estar sempre jogando, então, eu entendo essa parte do torcedor e eu também me cobro muito para estar sempre atuando, então, isso aí só me dá mais motivação para trabalhar mais forte no dia a dia e ir buscando o meu espaço para, quem sabe, mais para frente ser titular. O Guga, mais ou menos da sua idade, o Emerson chegou aqui rapidamente, em seis meses, conseguiu essa transferência internacional, foi para o Barcelona agora aí, a seleção brasileira. Você se espelha em algo aí do Emerson para conseguir o sucesso aqui no Atlético, já que ele tinha características de idade parecidas com a sua, você é jovem também? Não, com certeza, acho que todo jogador almeja chegar na seleção brasileira, chegar a um clube grande da Europa, nós que somos mais jovens, nossos sonhos é chegar o mais rápido possível nisso, ele foi, está sendo feliz, né, no momento da carreira dele, desejar muitas felicidades para ele agora lá fora, e agora eu vim buscar meu espaço também para isso, para, primeiro de tudo, conquistar minha titularidade aqui com o Patrick, que também é um ótimo jogador, está aproveitando a oportunidade dele, mas é esperar trabalhar forte para, aos pouquinhos, ir conquistando meus objetivos individual. Justamente o exemplo do lateral que foi vendido recentemente, né, o Emerson que apareceu no Atlético, não fez tantos jogos assim, rapidamente chamou a atenção. A briga é sempre boa, né, Guga? Não é diferente nunca. Mas agora, uma briga que fica menos pesada, talvez, com essa negociação do Emerson? Não, é diferente. Eu vim aqui, como eu disse, para buscar o meu espaço, né, com ele aqui ou não estando aqui, né, seguindo a vida dele, isso é indiferente. Eu vim aqui, eu penso no meu, fazer o meu, e aí vai da cabeça do treinador na hora de escalar. Mas ele seguindo a vida dele ou aqui, isso aí, para mim, não faz tanta diferença. Mas agora eu vou continuar trabalhando para conquistar meu espaço pouco a pouco. Ô, Guga, você disse aí que no início do ano, o Patrick vem sendo aí o titular com o Leverkup. Tem esse jogo com o Guarani, você sendo confirmado, acredita que nesse jogo você pode mudar a cabeça do treinador para terça-feira, que é o jogo do estreia na Libertadores? Bom, é... Acho que todo treinador gosta dessa dúvida, né, de quem escalar por ter os dois no mesmo nível, enfim. Eu vim aqui para causar isso, né, para deixar essa dúvida, e isso o grupo inteiro ganha, né, porque a gente eleva o nível do grupo e isso é bom para todo mundo, o Atlético ganha com isso. Então isso é o mais importante. Mas se tudo der certo, o Leverk achar que eu devo ganhar a oportunidade no jogo de amanhã, vou dar o meu melhor nos 90 minutos, até também para mostrar um pouco do meu futebol, para mostrar o porquê eu vim para o Atlético. Como eu tenho mais tempo dentro de campo, eu vou conseguir mostrar um pouco mais do que foi no jogo de quarta-feira, né, que eu joguei pouco tempo. Mas, tendo a oportunidade, eu vou dar o meu melhor para isso, para causar dúvida, assim, no treinador, mas é uma dúvida boa, né, que tenho certeza que ele gosta disso. Além desse rodízio, que nesse momento é até necessário, o próprio Levi já disse isso algumas vezes, O que é que esse tipo de jogo, né, que é considerado menor contra um adversário menos qualificado, numa competição estadual, pode trazer de benefício para uma sequência de temporada e para uma estreia tão próxima da Copa Libertadores? Esses jogos estão nos dando ritmo, né, até porque foi um tempo curto de pré-temporada. Então a gente está tentando aproveitar o máximo durante esses jogos do estadual para o ganho do ritmo de jogo. O titular já atuou três vezes, aos pouquinhos, né, também nos treinamentos a gente vai ganhando ritmo para estar todo mundo 100% no jogo da Libertadores, que eu acredito que é o jogo mais importante para a gente até agora, no início do ano. Desde o começo do ano, Gugu, boa tarde. Boa tarde. O pessoal sempre fala da Libertadores, né, o objetivo principal do Atlético. Mas em relação ao Campeonato Mineiro, já tem uma distância ali em relação ao América, principalmente, que é o líder do campeonato, e um ponto atrás do Cruzeiro, que é o maior rival. Há uma preocupação, há uma urgência, uma tensão maior em conseguir uma vitória no sábado, ainda que a cabeça esteja na Libertadores na terça, mas conseguir essa vitória para o Atlético não deixar os adversários se distanciarem ou até passar pelo Cruzeiro? Bom, a cabeça está no próximo jogo sempre, né, porque a gente trabalha nisso, né, pensando sempre no próximo jogo. Então, pensamento, claro, a gente tem consciência que o jogo da Libertadores é muito importante, mas a nossa preocupação maior é o jogo de amanhã contra o Guarani. Então, a gente sabe da grandeza do Atlético e sabe que o Atlético sempre tem que estar na ponta de todos os campeonatos. Então, a gente vai entrar amanhã com pensamento de vitória para encurtar esses pontos do América e brigar lá na ponta até o fim do campeonato.